Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua, The Game Best, Melhor Aposta, Jogo Seguro, Imobiliária IP e Sesc está no CT do Rio Branco Professor Almeida, um dos membros da diretoria do clube, a pergunta é Venda de ingressos para o jogo Rio Branco e Vila Nova pela Copa do Brasil Então Chico, a partir de hoje estarão à venda os ingressos para o jogo da quarta-feira pela Copa do Brasil Rio Branco e Vila Nova, no Florestão Ao preço de R$ 25,50, a meia R$ 25 e a inteira R$ 50 Nós temos 1.600 ingressos, 1.000 ingressos de R$ 25 e 600 ingressos de R$ 50 Local de compras no momento desses ingressos Aqui com o Chicão no CT, praticamente 24 horas Aqui no CT do Rio Branco, nesse lanche em frente ao CT e com o Renes Que também está vendendo ingressos do Rio Branco E a partir da manhã, na segunda-feira, estaremos divulgando outros locais de venda de ingressos Para o jogo Rio Branco e Vila Nova Professor, vai haver venda de ingressos também pelo WhatsApp O Motoboy vai deixar esse pedido aonde a pessoa quiser Sim Chico, já decidido pelo senhor presidente Já conversado com ele, com o aval dele Porque nós só fazemos qualquer tipo de coisa, tomamos qualquer atitude Com o aval do senhor presidente E ele já autorizou, já comentou que está autorizado Quem comprar acima de cinco ingressos, estará recebendo em casa, ou onde quiser, pelo Motoboy Muito bem, professor O eterno presidente Sebastião de Melo Alencar morreu recentemente As bandeiras continuam a meio mastro aqui no CT A bandeira do clube, a bandeira preta que representa o luto E nos bastidores, já há um movimento para realizar a eleição no clube Uma total falta de respeito à família do presidente Neto Alencar Uma vez que todo mundo continua de luto Então Chico, você frisou muito bem Nosso eterno presidente Para quem conheceu, eu que conheci, não só como presidente do Rio Branco Mas como vizinho, longos anos Eu não tenho respeito só pelo presidente do Rio Branco O ex-presidente, mas sim como meu vizinho, como pessoa Como tudo aquilo que eu conheci e todos conhecem Ele vai ser o eterno presidente Para nós vai ser o eterno presidente E eu pediria que os espertalhões botassem a barba de molho E procurassem primeiro, constitucionalmente, como se procede uma eleição E como o afastamento do presidente, como tanto se esperava E em nome de Jesus, Chico, não vai acontecer Nós vamos ver esse Rio Branco brilhar Estamos começando E não medimos esforços de trabalhos para que isso aconteça Que eles botem a barba de molho Que isso não vai acontecer O presidente se afastar e fazer uma eleição Porque juridicamente não é assim que se procede E até porque, professor, os sócios e conselheiros como você Estão tentando convencer o presidente Neto Alencar Para ele continuar no cargo e tirar os dois anos de mandato dele Sim, Chico Nós estamos tentando convencer o Neto Que a morte é comum Dói, é dolorida sim Principalmente ele como pai dele Nós respeitamos plenamente Inclusive, nós estamos dando todo o suporte a ele De liberdade Mas tentando convencer Que ele não vai se afastar E vai trocar o Rio Branco da melhor maneira possível E se ele se afastar Quem vai dizer o nome do substituto dele É o estatuto do clube Por isso que eu falei, Chico Que os espertos Procurem conhecer a legislação do clube As leis, como funcionam Como se procedem Não é tirar um e botar outro Não é assim que se procede Tem que ser legalmente Então eles podem esperar mais um pouco Porque em nome de Jesus, o Neto vai tirar os dois anos dele E eleger o substituto dele Obrigado e boa sorte, professor Um abraço, Chico